Abertura Abertura Não, 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 não! Desmicosta, desmicosta! AAAAAAAA! AAAAAAAA! Pois é, esse aí sou eu! Desesperado como alguém que viu a sogra levantar do caixão. Nesse dia, eu achei que ia virar ceia de Natal. Mas pra minha sorte, virei o peru do presidente. Num bom sentido e de forma literal. Já que eu sou um peru e ele é o presidente. Seusmente poluída! Mas vem pra cá, vem pra cá pro cima e cima, meu povo e minha pova. Porque hoje eu mostrarei para todos em rede nacional o meu peru. Eu, o presidente, vou mostrar o meu peru para que todos vejam. Hoje vocês, senhoras e senhores, verão a cor do meu peru, o tamanho do meu peru e muito mais. Já acho o presidente endoidão! Pouco vergonha! Ai, que horror! Isso é um absurdo! É um absurdo! Não voto mais no senhor! É um absurdo isso aí! É um absurdo isso aí! Não voto mais no senhor! É um absurdo isso aí! Barbaridade isso aí! Não se diga não, rapaz! E esse aqui é o meu peru! Quem vai tirar uma foto do peru do presidente? Pois é! Fui adotado e ganhei uma vida de marajá! A partir daí, meu filho, foi só sombra e água pesca! Netflix, iFood... Vem em mim, papai! Esse aí é o meu amigão Arlindo! Que deveria se chamar Arfeio! Porque de lindo não tem nada! Parece um filhote de cruz credo! Tu é doido, mano! Nos tornamos melhores amigos depois de uma conversa bem produtiva! Assunto é só! Por que a vaca baba? Porque ela não sabe cuspir! Porque o Brasil foi descoberto! Porque não se escondeu direito! Tu sabia que o peido ocorre até depois da morte? E tu sabia que um adulto solta de 8 a 20 peidos por dia? E tu sabia que o peido pode atingir a velocidade de até 3 metros por segundo? Falando nisso, você que tá aí nos assistindo, já peidou hoje? Já soltou pelo menos uma bufinha? Tá esperando o que aí? Ah, e essa aí... Essa aí é a gata por quem eu arriei os quatro pneus! Ela é tão gata, mas tão gata, que de manhã quando ela acorda, em vez de bucejar, ela amia! Trocamos uma ideia bem romântica no nosso primeiro encontro! Assunto é só! Oi, meu nome é Jarilene, eu já fumo e bebo! Já o quê? Jarilene! Vem cá, eu acho que tu bebeu a pedra e fumou o álcool, porque teu oi tá meio balangando aí, ó! Ah, isso aqui é por causa do Noé! Noé? Mas que Noé? Noé da sua conta! Eita! Mingula! Eu tô brincando, eu nasci com esse problema! Às vezes é problema de junta, né? Como assim problema de junta? Junta tudo e joga fora! Meu querido, eu tô procurando a graça, mas ainda não encontrei! É que ela saiu com a Ave Maria! Tu é marrentinha assim mesmo ou tu tá se fazendo de difícil, hein? Pra sair comigo, o cara tem que ter algo com a letra C! Espero que seja caspa, porque aí eu tô bem na foto! Ou chulé! Eu tenho tanto chulé que parece que um gambá morreu no meu pé! Eu tô falando é de caráter, bobinho! Ah, caráter! Sei! Fala sério, cara! Ela é demais! Esse foi o dia em que o Arlindo fez um super discurso! Confesso pra vocês que nas primeiras dez palavras eu achei que ele tava doido e falando nada com nada! Mas quando ele terminou, meu amigo, aí eu tive certeza! Assunto é só! Perus e peruas, olhem para mim com seus olhos e me enxerguem com a vossa visão! Se vocês me escutam nesse momento, deem graças a Deus, pois é sinal de que não estão surdos! Após esse dia chegará a noite e pela manhã vocês contemplarão o amanhecer! Esqueçam o amanhã e lutem pelo seu futuro! Eu sou a Universal! Então... Como eu dizia, a vida pode ser dura como pedra, mas nós temos que ser a tesoura que vence a pedra! O papel que vence a pedra! Bem, isso aí não vem ao caso! É que a minha versão ela é diferenciada, entendeu? A pedra quebra tesoura! A questão aqui, meu filho, não é isso! O que eu tô dizendo é que... Isso aí tá errado! Não tem nada de errado aqui, tá tudo certo! A minha tesoura é de vibrando, ela corta a pedra e acabou! Entenderam? E corta a língua de vocês também se não deixar eu continuar com o meu discurso! Mas eu não tô dizendo mesmo! Que cabaré é esse aqui? Esse aí é o Bambambam da Quebrada, o Mãe da Chuva da Peruada, o Rei da Cocada Preta, O bicho é porreta mesmo! Me disseram que ele é tão brabo, mas tão brabo, que uma vez ele separou a montanha com uma mão só! Ele pegou um lápis e escreveu, montanha! Assunta só! Aqui ninguém canta de galo! Por quê? Só tem peru! Sacou, bro? Eu sou o chefe do bando! E digo mais! Não digo é nada! Apresento a vocês o Peru Ancião! Ele é o avô do avô do bisavô do tatara 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 avô do meu pai! E tem 980 e 10 anos de idade! Ancião é o meu pai! Eu sou apenas maduro! E esse aí é o conselheiro do chefe, o seu Tinoco! Tá meio cego e mais enrugado que um maracujá velho? Mas não se engane! Ele manja das profecias, viu? Apesar de que fiquei com o pé atrás depois do nosso primeiro encontro! Assunta só! Você cara de shibata! Tenho uma profecia para você! Você viverá até o dia em que morrer! Você será um guerreiro valente! E cada batalha que você ganhar, você irá vencer! Agora receba a minha benção! Eu te benzo no sigilo! Amanhã tu caga um quilo! E tu... Tu é ajeitadinha hein minha filha! Coisa mais linda! Parece um boleto pago! Fua em casa! Constrangedor! Demais doido! Escute rapaz! Sabe o que fiz para ter tantos seguidores? Não vai me dizer que foi postando vídeo no TikTok! Danadinho! Vejo que ainda é jovem e inexperiente! É forte e valente! Será bem sucedido! Só precisa ter um pouco mais de respeito pelos mais velhos! Pois eu respeito meu rapaz! É bom e evitam o nariz quebrado! Acabei de lembrar que vocês não me responderam! Vocês já peidaram hoje! Tchau! 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 Tchau!